Oi galera, hoje eu vim aqui pra falar de três produtos que eu recebi da loja Pomp Hair que é aquela mesma loja que eu comprei o Botox da Lola e aqueles dois potes de creme de massagem do Dream Cream também da Lola Cosmetics então eu vou começar falando pelo produto que eu tô assim apaixonada de verdade que é essa máscara daqui ela é a Fito Manga a marca dela é Weed Care ela tem manteiga de manga e extrato de pitanga ela apresenta propriedades emolientes, hidratantes, nutrientes, adstringentes e protetoras sua fórmula é específica para tratamento de reforço, nutrição e proteção para cabelos enfraquecidos tratamento de reconstrução profunda, fortalece e rejuvenesce os fios, trabalhando para minimizar a quebra maximizando o brilho e nutrição eu testei essa máscara, usei três vezes e o pote ainda tá cheio, olha então ela dura bastante o cheiro dela é um cheirinho super gostoso lembra manga mesmo a consistência, ela é bem consistente só que não tanto de eu virar o pote, ela vai escorregando, olha mas ela é bem consistente então como eu fiz? eu lavei meu cabelo duas vezes com o shampoo que eu tô usando agora que é aquele da Garnier Stop Quebra e lavei, enxaguei, sequei o cabelo com uma toalha pra estirar o excesso de umidade e passei esse creme naquela forma, é, enluvando, né que eles chamam, que você vai fazendo assim pro produto esquentar e penetrar melhor no cabelo é, deixei, assim, aqui na embalagem eles não explicam qual é o tempo que você tem que ficar com ela no cabelo não tem modo de uso, até estranhei porque sempre vem, né mas esse não tem e depois que eu vi no site que você fica, acho que é de 5 a 15 minutos, se eu não me engano que no site tem algumas informações que na embalagem não tem inclusive a descrição do produto no site tem algumas coisas a mais mas enfim, eu testei, eu já usei assim de 20 a 30 minutos com aquela toca pra abafar e das duas formas foi o mesmo resultado tá, então assim o que que eu senti de melhor nela? o cuidado que ela deixa nas pontas porque é incrível, gente as minhas pontas, elas estavam bem porosas sabe quando você passa a mão assim e tá mais áspero a ponta do que a parte de cima? então, tava assim depois que eu usei essa máscara, ela tratou completamente as minhas pontas ela deixa um brilho incrível tá, e fica super macio, assim, de você passar a mão o cabelo fica, nossa, assim, eu adorei essa máscara e o melhor dela também que eu achei, assim, de diferente que a hidratação que ela deixa no cabelo ela durou até a próxima vez que eu lavei porque tem algumas máscaras que a gente faz a massagem ela fica perfeita no dia no dia seguinte parece que já vai saindo essa fica eu usei ontem e hoje ainda eu tô sentindo os benefícios, sabe? ainda tá macio, minha ponta tá bem legal deixa eu ir mais perto aqui, ó tá vendo? eu, assim, adorei essa máscara com certeza virou uma das minhas queridinhas essa fitomanga da Weed Care o outro produto que eu recebi pra teste foi essa ampola é da mesma linha tá, gente? da mesma linha só que ela vende é uma caixinha e vem cinco ampolas dessa daqui dentro então eu recebi uma apenas, tá? é... o que acontece? a consistência dela ela é um creme branco só que quando você espalha ela fica um pouco oleosa então é como se fosse um olhinho, tá? como você usa ela? ela é pra ser usada colocando dentro da quantidade de creme que você for usar de massagem no site tá falando pra usar a ampola toda na quantidade de creme que você for usar só que ela tem 15ml então, assim eu acho que não é assim que tem que usar tudo vai depender do tamanho do seu cabelo e também da quantidade se você tem muito cabelo ou se ele é mais ralinho também tem isso, né? eu não usei tudo usei só um pouco e, assim, parece que ele serve pra ajudar essa máscara é como se fosse uma boa ampola que a gente usa nas hidratações ela parece que potencializa um pouco a máscara tá? o cheiro deles dois são parecidos só que eu achei que o da máscara é mais forte do que o da ampola mas o cheiro é bem parecido o terceiro produto que eu recebi pra teste é o SLS Silver Shiny ele é um sprayzinho que ele tem alguns brilhinhos por dentro mas, assim, no fundo eu percebi que ele sempre acumula brilho no fundo então, antes de usar eu sempre sacudo bem as brilhinhas se misturam dá uma aparência muito bonita a embalagem é transparente e você vê tudo, assim, bem perolado cheio de brilhinho e ele é pra você usar antes ou depois da escova ou depois da chapinha pra finalizar é... então, deixa eu botar aqui o que acontece? quando eu passei a hidratação da máscara eu não precisei usar mais nada depois que só ela já deu conta não usei deflizante não usei leite de pentear nem creme de pentear reparador de pontas o que vocês imaginarem eu não precisei usar eu deixei ao natural pra vocês verem como realmente fica e quando eu tô testando algum produto eu não gosto de usar mais nada que possa interferir no resultado então, eu deixo apenas o que eu tô testando tá? então, eu não usei mais nada no cabelo apenas a máscara e agora eu vou passar esse spray com vocês pra vocês verem eu sempre gosto de passar na mão mesmo ele sendo spray eu passo na mão e passo no cabelo é... mas eu vou passar assim mesmo sem colocar no cabelo pra vocês verem que eu acho que fica mais concentrado já eu acho que no vídeo vai dar pra ver melhor então, peraí ó deixa eu chegar mais pertinho não sei se vai dar pra ver mas aqui fica uns brilhinhos ele fica como se fosse um óleo tá? aí vocês param ó agora deixa eu levantar aqui pra vocês verem o lado que eu passei ó esse lado daqui eu passei e esse tá sem ele parece que que junta mais o cabelo né? assim ele não pesa mas ele parece que dá uma encorpada nos fios deixa eu passar do outro lado de pertinho pra vocês verem ó ó o que acontece? esse eu gostei pela maciez que ele deixa ele deixa realmente muito macio tá? e ele parece que ajuda a dar um pouco de brilho sabe? quando eu uso ele parece que ele fica mais brilhoso sim então é bom pra aqueles dias quando a gente acorda num dia de cabelo péssimo só passar assim um pouquinho e já fica muito bom no site eu vi que desse spray tem esse daqui o prateado que é pra quem tem cabelo natural ou tingido de castanho preto ou vermelho e tem também um que ele é dourado que é pra quem tem o cabelo natural ou tingido de louro ou então que tenha mechas ou sei lá descoloriu alguma parte assim e na loja na loja pomeré você pode encontrar esses três produtos sendo que esse fitomanga você pode comprar ele separado pode comprar tanto a máscara ou as ampoules só que as ampoules são cinco na caixinha e lá também tem a opção do kit que você compra a máscara e as ampoules e esse spray também tem lá só que ele é de outra linha ele não faz parte desse fitomanga eu vou deixar os contatos da loja pra quem se interessar se você estiver vendo pelo youtube vão estar aqui embaixo no box de informações ou pelo blog também vou deixar lá tudo direitinho pra vocês tá então era isso que eu tinha pra falar ah uma outra coisa eu cheguei a procurar essa linha fitomanga no site da witchcare se tinha outras coisas assim se tinha finalizador tratamento noturno alguma coisa que eu fiquei realmente muito interessada nessa linha só que eles não tem nada a linha só conta com a máscara e a ampola mesmo tá era isso que eu tinha esquecido de falar pra vocês então é isso eu espero que tenha esclarecido as dúvidas qualquer outra coisa podem me perguntar que eu respondo tá bom então beijos e até o próximo vídeo tchau